Através da cooperativa, né, o pessoal sempre incentiva a gente a uma produção melhor, né, e aí eu acabei comprando o Stimulate e o SET, e gostei bastante do produto. Na realidade, eu acho que é bastante importante esse programa, né, eu até conselho as pessoas a experimentarem, né, porque as áreas tratadas deram esse resultado bom, né, as áreas bem cultivadas deram um resultado bom, né, eu acredito que se, de qualquer forma, você fazer esse trabalho, você vai ter resultado, vai ter resultado positivo, né. Nosso resultado entrou no programa completo em torno de 20%, 20, 21%, que foram 20 sacas a mais por alquírio, né. Custo-benefício, pelo que a gente fez a conta, tá em torno de 5 a 6 sacas por alquírio, pra você ter aí 15 sacos de incremento livre, né, então eu acho que é interessante, eu acho que não tenho dúvida que dá pra trabalhar sossegado. O conceito é assim, que as pessoas é, ah, não, adubo folhado em lagura não pega muito bem, né, não vai, não dá resultado, né, e acabei, eu acreditando que é o contrário, aquilo que você investe na lagura, ela te retorna em dobro, triplo talvez, né, então eu acredito que as pessoas que fizerem não vão se arrepender. Obrigado. 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 Obrigado.